Com todas essas mutações da música brasileira, esse tempo todo que você convive com ela, nós ainda somos como os nossos pais, não é? Eu acho que essa canção é uma canção absolutamente amarga sobre essa visão. Ela tem aquele amargo medicinal sobre isso, né? E o poeta está dizendo, está deplorando que apesar de tudo, apesar de tudo que aconteceu, nós ainda sejamos continuadores dos nossos pais, continuadores dessa tradição, que não é aquela artística, né? E que todos queremos definitivamente mudar. Espero que nós não sejamos iguais nem parecidos com os nossos pais. Demos continuidade ao sonho deles, sim, mas que sejamos absolutamente outras pessoas, personagens de um mundo novo que a música definitivamente está ajudando a criar.